Ai que saudade que eu tô Eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara As fotos que cê me mandava Cê minua, cê minua, cê minua Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola até que mola Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Já tô há três dias virado Já tô há três dias virado Bebi um engradado só pra ver se embriagado E o whisky está desgramada Só de cigarro, eu já fumei um ato Porém tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dose de alambique Mineiro Fica na caiana pura Me dá coragem aí eu ligo Ligeiro e na cara de pau mesmo Peço a foto Seminua, seminua Seminua Peço uma foto Seminua, seminua Seminua Saudade que maltrata De 99, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Ai que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe E camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe E camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Me acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo VidDance Desce, mola, sobe